Olá, sou Gilmar Souza aqui da Ricalza Porcelanato. Nesse vídeo de hoje eu vou estar fazendo aqui um furo da válvula com a broca escariadora pra gente ver o resultado que ela dá pra gente aí no acabamento final, ok? Mas antes de eu iniciar aqui esse furo, eu quero pedir pra você, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, deixe seu like também aí, porque isso fortalece bastante o canal, ok? Então é isso, sempre eu fiz um furo das válvulas com a broca normal e eu fiz o acabamento com o rebolo, esse rebolo aqui que eu fiz um desbaste nele da válvula pra poder fazer a escariação ali e o acabamento final. Eu tenho um vídeo aí no canal, vou deixar o link dele na descrição de como eu sempre fiz, ok? Sempre funcionou muito bem, mas eu deixei pra comprar essa broca um pouco pra frente, porque é um broca um pouco cara, né? Então eu deixei pra comprar ela um pouco pra frente e hoje eu vou fazer aqui um teste, né? Pra ver a funcionalidade dela, se realmente ela funciona bem também no porcelanato. Eu sei que é uma válvula usada na marmoraria, né? E vamos fazer um teste aqui agora no porcelanato também, porque é importante a gente estar sempre aperfeiçoando, né? Aprimorando pra quê? Pra que o serviço venha sair com qualidade, com resultado mais rápido também, ok? Então nós vamos fazer, está iniciando aqui o furo e acompanha aí pra gente ver o resultado. Primeira coisa que a gente tem que fazer, essa broca ela vem, quando você compra ela nova, ela vem com essa parte aqui, ó, bem afiada. Então é importante a gente dar uma escariada nela mesmo, né? Como eu vou fazer aqui pra você ver, dá uma escariada porque se a gente não fizer isso, quando você vai chegar no final aqui, acaba dando uns piriricados. Então pra evitar isso, já vou fazer de uma vez aqui pra gente poder estar vendo o resultado, ok? Tchau! 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 Então, mostrar pra vocês aqui como que ficou, no primeiro momento não ficou bom! Então, tem que mostrar a realidade, não adianta eu querer esconder uma coisa aqui para vocês Que não é a realidade Então realmente deu uns piriricados aqui E o acabamento aqui da válvula Tá vendo que ficou bem aberto Ficou bem aberto Olha Então não ficou bom Realmente não ficou bom aqui o acabamento Ok Não ficou bom aqui o acabamento Então O que que eu vou fazer Aí você pode observar Se eu tirar a válvula aqui O desbaste aqui fica perfeito Muito bom Aqui pra desbastar Fazer esse desbaste aqui Mas o que que acontece Como eu disse pra vocês Como eu disse aí A gente tem que trabalhar nela aqui agora Eu vou ter que fazer Levar ela no esmeril Pra que a pedra do esmeril possa trabalhar Modelar essa parte aqui Essa parte Porque pra ficar Na mesma No mesmo diâmetro Aqui da válvula Porque a furação aqui Quando termina aqui O desbaste Você observa Que ficou com uma folga Mostra aqui Olha aqui Ficou 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 com uma folga Tá vendo Olha Olha lá Ficou uma folga Então O que que eu vou estar fazendo Eu vou deixar Estar fazendo Pra um próximo vídeo Aí eu vou fazer Uma demonstração Eu vou estar Retirando aqui O excesso Aqui No esmeril No esmeril Vou levar diretamente No esmeril E vou fazer Um desbaste aqui Pra que ela possa Ficar Pra que ela possa Ficar aqui Com o mesmo diâmetro Da Da válvula Ok Então é isso aí Se você gostou Deixe seu like Se inscreva no canal Porque Essa broca Não é uma broca barata Essa broca Eu paguei Quase 300 reais Nessa broca aqui É a primeira vez Que eu uso Né É pra fazer um teste Pra fazer um teste Então Eu sempre usei Aqui Esse rebolo Então esse rebolo Dá a medida Certinho Quando eu fiz ele Eu já Risquei aqui Com a válvula Do mesmo tamanho Do mesmo tamanho Aqui Então Quando faz o desbaste Dá certinho Então sempre funcionou Isso aqui Mas eu Quis fazer um teste Né Então Até então Não deu resultado não Mas eu vou fazer Um desbaste aqui agora Vou fazer um desbaste Aqui agora E vou fazendo testes Até eu chegar Nessa medida aqui Né Nessa medida aqui Aí no próximo vídeo Eu vou estar mostrando Pra você aí O resultado Ok Eu creio que vai dar certo Mas no primeiro momento Aqui A primeira furação Não ficou boa Mas eu creio que A próxima vai ficar Que eu vou Dar uma ajeitada Aqui agora E vou estar mostrando Pra vocês aí Ok Então se você não é inscrito Se inscreva no canal Pra que você possa receber As notificações Do próximo vídeo Que se você ainda não viu Né Alguém fazendo essa furação Com essa broca aqui Você pode Né Tá aí Acompanhando aí No próximo vídeo Ok Então pode ser alguém Que já fez aí Dar certo Mas agora tem que ver Eu quero ver a pessoa Pegar e fazer a primeira furação E a primeira furação Já dá certo Né Porque realmente Na minha não deu Essa Essa válvula Eu uso sempre Essa válvula aqui Então o tamanho Esse diâmetro aqui Ficou um pouco maior Então você viu ali Que a furação A largura Né O espaço diâmetro Ficou um pouco maior Então O que eu vou fazer Eu vou dar uma esmerilada Aqui agora No esmeril E vou fazer um próximo vídeo aí Furando um novo Porcelanato E vou estar compartilhando Com você Ok Então se você não é inscrito Se inscreva no canal E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo